Portal Forrozão do Madeira Olha o swingão aí papai Fala pesadão, é da rocha Vou erguer o meu castelo, ferro e matelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir, mas vou me reconstruir Vou dar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz tal do céu me visitou E fez morar em mim Quando o medo se apossou Trazendo graça e sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez mudar Para vencer, me levantar E assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto o mundo alto e vim tu ver comigo Que é do mundo pesadão Pesadão, pesadão, pesadão O meu forró é pesadão Oh, 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 da rocha pesadão, pesadão Oh, 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 pesadão, pesadão, dão É pra dançar, vovô da rocha, ao Morrer, ergueram meu castelo, ferro e martelo, me conquistaram o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir, voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou, e a tristeza fez abrigo Luz da do céu me visitou, e fez morada em mim Quando o medo se apossou, trazendo gás e sentido, a esperança que ficou Segue vibrando e me fez mudar, para vencer, me levanta, e assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro outro Dito vem comigo que é do bom de pesadão Oh, 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 pesadão, pesadão, dão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom É pra balançar, isso é da rocha ao viver E toda e fora, pesadão, vamos lá Portal Forrozão do Madeira O conquistador aposentou, pra mim já deu Troquei mil por uma e essa uma por mil valeu Que dane-se as farras e os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar Por ela eu parei com o soleto caseiro Desce pra trás o pegador baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço o MC Lensol e DJ Travesseiro Parem com o soleto caseiro Desce pra trás o pegador baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço o MC Lensol e DJ Travesseiro É pra dançar, a rocha ao viver Um conquistador aposentou, pra mim já deu Troquei mil por uma e essa uma por mil valeu Que dane-se as farras e os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar Por ela eu parei com o soleto caseiro Desce pra trás o pegador baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço o MC Lensol e DJ Travesseiro Parem com o soleto caseiro Desce pra trás o pegador baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço o MC Lensol e DJ Travesseiro Por ela eu parei com o soleto caseiro Desce pra trás o pegador baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço o MC Lensol e DJ Travesseiro É pra dançar, a rocha ao viver Só o MC Lensol e DJ Travesseiro Portal Bozão do Madeira Aô, chegou a hora da mulherada Bateu no mundo, vamos lá É pra balançar, vem É Dan Rocha ao vivo É pra dançar, oh oh Dan Rocha Essa mina é tesouro, é bumbum de ouro Dezoito quilates de bunda ela tem Sabe que é um estouro, já fez pegar fogo Não bate que brilha, te joga também Vai ostentando toda essa riqueza Joga com malícia, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua vez de pirar Ela bate o bumbum, quando o bumbum bater o bumbum Ela bate o bumbum, quando o bumbum bater o bumbum Bumbum, quando o bumbum bater o bumbum Bumbum, 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 bumbum Quando o bumbum bater o bumbum É pra balançar Essa mina é tesouro, bumbum, bumbum, bumbum Essa mina é tesouro, bumbum, bumbum de ouro Dezoito quilates de bunda ela tem Sabe que é um estouro, já fez pegar fogo Então bate que brilha e se joga também Vai ostentando toda essa riqueza Joga com malice, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, sua vez de brilhar Ela bate o bumbum, bumbum, bumbum Quando o bumbum bater o bumbum Ela bate o bumbum, bumbum, bumbum Quando o bumbum bater o bumbum, 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 bumbum Quando o bumbo bater o bumbum Bate que bate que bate É pra balançar, Cedra Rocha e com o danão Joga, que joga, que joga Portal Forrozão do Madeira Aô, pressão Cedra Rocha ao vivo Vem que vem, bora caicar Chama, chama, chama É pra dançar, Cedra Rocha Se eu te pegar no meu cartofo você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer Se eu te jogar na minha cama você vai se arrepiar Vambora se acabar Que fogo não nego Também não arrego Olha, vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Vambora se agarrar Vambora, 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 vambora Se acabar neném Só no ralo e rola Só no iê, iê, iê Vem que vem Balança, balança É pra dançar Dança Alô 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 Se eu te pegar no meu cartofo você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer E se eu te jogar na minha cama você vai se arrepiar Vambora se acabar Que fogo não nego Também não arrego Olha, vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Vambora se agarrar Vambora, 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 vambora Só no iê, 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 Só no iê, 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 iê Cê tá rocha, amigo! Bora pra ação, meu filho! Pra cima, aí! Vamos dançar! É pra dançar! Roda rocha! Portal Forrozão do Madeira Nós vai pelejando bem devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quê? Se eu tô é parceiro Bambeia rédio, vai pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido, sem andar Eu tô andando, sem falar, eu tô falando Reclama pra quê? Sou bonito e o dinheiro Ainda tá dando a mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato, veiado, que o boi é prato Tô nem aí, chama os cachorro, cunhado E firma no braço, você não cair Sai do mato, veiado, que o boi é prato Tô nem aí, chama os cachorro, cunhado E firma no braço, você não cair Nós vai pelejando bem devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quê? Se eu tô é parceiro Bambeia rédio, vai pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido, sem andar Eu tô andando, sem falar, eu tô falando Reclama pra quê? Sou bonito e o dinheiro Ainda tá dando a mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato, veiado, que o boi é prato Tô nem aí, chama os cachorro, cunhado E firma no braço, você não cair Sai do mato, veiado, que o boi é prato Tô nem aí, chama os cachorro, cunhado E firma no braço, pra você não cair Solta a rédea não, patrão Aguinha Deixa a poeira subir É pra dançar É pra dançar Forro da roça Ao vivo Assim tá bonito, é É pra balançar É diferente Pode dançar, é Oi Paraná Portal Forrozão do Madeira Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer do que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Pra temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o choramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o choramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o choramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o choramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo A outra é essa, vai pros calvoi estraiados aí É que nós é calvoi, a pecado é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvoi, a pecado é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa A camisa é da calcate O chapéu americano Meu cavalo é manga, larga, caminhonete Rebaixada, o som liga do dote Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estraiado E gostar de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar o tchau, obrigado É que nós é calvoi, a pecado é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvoi, a pecado é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente É que nós é calvoi, a pecado é mais quente A mulher que não gostar, ela é doente Calça apertada, bota longa A camisa é da calcate O chapéu americano Meu cavalo é manga, larga, caminhonete Rebaixada, o som liga do dote Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estraiado E gostar de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar o tchau, obrigado É que nós é calvoi, a pecado é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvoi, a pecado é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente É que nós é calvoi, a pecado é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvoi, a pecado é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Bruta aí calvoi, vambora Direto de Minas Gerais, da Rocha ao vivo, vambora É pra dançar, vovó, da Rocha ao vivo Portal Vozão do Madeira Lá vai minha saudade, beber os Danone Pra ver se há vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a chuva de chaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A coma deixendo os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Ó bebê, sinto falta de te ter aqui Sentando, tocando, beijando essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua Da Rocha chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Lá vai minha saudade, beber os Danone Pra ver se a vontade de te ver Só um medir uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a chuva de chaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A coma descendo, os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Ó bebê, sinto falta de te ver aqui Sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua Da rocha chegou pra ajudar Roberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor A senhora dança a noite inteira, ô Minas Gerais Vamos lá Portal com o Rosão, toma a vida A senhora Todo mundo falou, não mexe com ela, não Não vai, não Eu louco por ela e a galera metendo pressão Não vai, não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Já tinha beijado, ela me veste na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou, não mexe com ela, não Não vai, não Eu louco por ela e a galera metendo pressão Não vai, não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Já tinha beijado, ela me veste na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a roupa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo com os outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Ela queima o arroz, quebra copo na pia Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo com os outros É isso que eu falo com os outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha, muito mesmo Pronto e acabou Vamos lá, se é da rocha, ouvir, vem É pra balançar, é pra dançar Vou rodar, rocha, ouvir Portal Forrozão do Madeira Aô, novinha, pode pátria, vem de mim Eu te agarrei, novinha, pode pátria, eu te beijei, novinha, pode pátria Te conquistei, novinha, novinha, rá Eu te agarrei, novinha, pode pátria, eu te beijei, novinha, pode pátria Te conquistei, novinha, novinha, rá Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta paixão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta paixão Tô indo aí, a noite tá fria, você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar, não faz piquinho que eu sei que tá afim Eu tô ligado qual é a sua, quem me falou foi o seu olhar Quando o Dan Rocha apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, rá Vem que vem É pra dançar Dan Rocha Pode dançar Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta paixão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta paixão Tô indo aí, a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho que eu sei que tá afim Eu tô ligado qual é a sua, quem me falou foi o seu olhar Quando da rocha apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, rá Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Vem que vem, 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 vá Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, bebé Te conquistei, novinha, novinha, rá Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, rá Bora, cai, cai, aê É pra dançar, Rodan Rocha, ao vivo É pra balançar, é diferente Portal do Rosão do Madeira Aô, Deus, é da rocha ao vivo, é É pra balançar, vem que vem É pra dançar, Rodan Rocha, ao vivo E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele está querendo o dia nos flagrar Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranja e chupo você Todo dia e você gostou E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele está querendo o dia nos flagrar Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranja e chupo você todo dia e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranja e chupo você todo dia e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranja e chupo você todo dia e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranja e chupo você todo dia e você gostou Pode balançar, ê, vem que vem Aô, três, seta rocha, ouviu, ê É pra dançar, roda rocha Portal do Rosão do Madeira Pode dançar, ê, é, 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 é nós Aô, três, seta rocha, ouviu, ê E eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldades são na hora do prazer E daí se você gostou, mas você sobe desta festa Tomando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e dá com leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e dá com leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ao passo A gente balançou no quarto Vai me beijar, pede ao passo A gente balançou no quarto Pode balançar, pode balançar É pra balançar E eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe desta festa Tomando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e dá com leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ao passo A gente balançou no quarto Vai me beijar, pede ao passo A gente balançou no quarto Vai me beijar, pede ao passo Vai me beijar, pede ao passo A gente balançou no quarto A gente balançou no quarto Vai me beijar, pede ao passo A gente balançou no quarto É pra balançar, é diferente Balançou no quarto É pra pensar Forrózão em rocha Chama na pressão, aê Portal Forrózão do Madeira Essa tá na boca da galera, é aí Vem assim, ó Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei Meu coração você machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas quando pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Fique, véi Cé da rocha ao viver É pra balançar, vem, vem Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei Meu coração você machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E no shortzinho Vai, vai, vai E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Portal Forrozão do Madeira É shortzinho pros apaixonados aí Vambora, vai Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai voltar Aô, música apaixonada Não venha me dizer Não venha me dizer que ainda Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave e golpe E vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave e golpe E vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para com isso e vai e volta Portal Forrozão do Madeira Aô meu bebê, segura Se a galera de Valadares dança demais, vem que vem Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela deviou E esse sentimento pendente E esse de embagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E esse sentimento pendente E esse sentimento pendente E esse sentimento pendente E esse de embagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer É Dan Rocha ao vivo Vamos dançar E bem que vem É pra dançar Forró Dan Rocha Ao vivo Portal Forrozão do Madeira É sucesso e Dan Rocha toque Vamos lá Só no shotzinho É pra dançar Forró Dan Rocha Ao vivo Vamos dançar Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar pra conversar debaço de uma corê e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Então sua amizade Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Vamos dançar Vem que vem É pra dançar Oh oh Dan Rocha Pra dançar bonita galera aí Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaço de uma corê e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Isso é da rocha ao vivo Pode dançar Pode dançar Pode dançar É pra dançar Forró Dan rocha ao vivo Portal forrozão do Madeira É pra dançar Forró Dan rocha Ao vivo Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de arra Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de arra Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de arra Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E vem, vem, e pode balançar Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí, cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, e te confiei Aonde eu errei, sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí, cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, e te confiei Aonde eu errei, sua ingrata Como a culpa é minha, explica, 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 explica agora Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí, cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, e te confiei Aonde eu errei, sua ingrata Uma culpa é minha, explica, explica agora Uma culpa é minha Explica, explica agora Uma culpa é minha Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser pião Dança forró, ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não A outra é... É pra dançar Forró, não rocha Ao vivo Vamos dançar O sol vê se não esquece Me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi e vai e vai Quem foi e vai e vai e vai e vai Quem foi e vai e vai e vai Quem foi e vai 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 e E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, oh, abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar Um chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você devido a não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Vem que vem, velocidade seis Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim, e pra piorar Tá tocando o modão de arrastar No chifre, no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vem que pé É pra balançar Portal Corrazão do Madeira